A noite foi de muito trabalho para as equipes de resgate. Por volta das 8 horas da noite, um dos equipamentos conseguiu detectar algo que aparentava ser um corpo humano. Foram várias tentativas para que as equipes de resgate chegassem até a tubulação. Existe um forte indício de que de fato ele esteja no PVC, tá? Haja visto a fedentina, todo esse mau cheiro que vocês sentirem. Três pessoas foram presas. Luciano Nicásio, Emanuele da Silva e desde o nascimento. Com relação ao Luciano Nicásio, ele tinha mandado em prisão? Exatamente. Ele tinha mandado em prisão, ele é fraudido do sistema prisional e nós fizemos também mais duas prisões na data de hoje. Isso aí na operação choque de ordem, que é uma resposta da polícia civil. Essa é uma decrescente violência que aconteceu recentemente. Em uma das residências aqui no bairro de Brasília, Temosa, a do senhor Dival Martins, os policiais encontraram todo esse material. Aqui são diversos cartões de banco, inclusive também cartões do Bolsa Família. Na hora de encerrar o expediente, na delegacia de plantão da Zona Sul, seis presos ainda estavam na cela à espera de transferência. A tentativa de transferência foi feita por volta das 6h50 da manhã dessa quinta. Mas com 70 em presos, a direção do CDP, o Centro de Detenção Provisória de Piranji, se recusou a receber mais detentos. Falaram que não tinha vagas e não poderia de forma alguma receber. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde Natal, boa tarde Rio Grande do Norte. É um prazer juiz nessa cabecinha que a Camila falou, viu Pedinho? Esse Pedinho eu não sei não, viu? Camila, um cheiro, Camila, tudo de bom pra você. Começando mais um Patrulha da Cidade. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, 27 de março de 2015. Grande abraço, obrigado pelo garim. Tudo de bom pra você. Mas a gente começa o programa de hoje trazendo... Uma operação. Nas primeiras horas da manhã de hoje, com as pessoas abusadas de tráfico de drogas e ainda... Agiu a tarde. O fato aconteceu na zona leste de Natal. Boa. A operação choque de ordem teve à frente a segunda delegacia de polícia do barco de Brasília Teimosa. E o apoio de 90 policiais civis e militares de diversas delegacias do batalhão de choque e do canil. Três pessoas foram presas. Luciano Nicásio, Emanuele da Silva e desde nascimento. Com relação ao Luciano Nicásio, tinha mandado de prisão? Exatamente. Tinha mandado de prisão, ele é afrodito do sistema prisional. E nós fizemos também mais duas prisões na data de hoje. Isso aí na operação choque de ordem, que é uma resposta da polícia civil. Essa é uma decrescente de violência que aconteceu recentemente, não é? Por algumas organizações criminosas que tocaram uma verdadeira onda de terror na nossa cidade. E com relação à droga e a mulher que foi presa, Emanuele? Ela é alvo também dessa investigação, certo? Uma equipe nossa compareceu até o local, depois de mandado de prisão, e apreendeu lá R$ 1.700,00, todo trocado e mais a quantia de drogas. Então é a ação autuada pelo crime de tráfico de drogas na delegacia de defraudações. Com relação à Deise, uma pistola 6.35? Exatamente. O alvo da investigação é o irmão dela, certo? Que nós tínhamos mandado de prisão contra ele, não é? Nós não conseguimos prendê-lo, mas na casa nós conseguimos fazer a apreensão dessa arma de fogo. Ela foi conduzida, autuada, presa e habitada uma fiança. Além dessas prisões, uma outra grande apreensão chamou a atenção da polícia. Em uma das residências aqui no bairro de Brasília Temosa, a do senhor Dival Martins, os policiais encontraram todo esse material. Aqui são diversos cartões de banco, inclusive também cartões do Bolsa Família. Além desse material, tem esse caderno que, para a polícia, seria uma contabilidade. Ainda segundo as investigações, o Dival Martins, que já tinha sido preso por apropriação e débita, usava esses cartões para liberar uma certa quantia de dinheiro, ficava com o cartão e a senha e, posteriormente, sacava o dinheiro dessa pessoa, sendo que os juros já estariam embutidos. Muitas vezes, cartões do Bolsa Família, que deveriam ter outra finalidade. Os valores variavam de R$ 100 a R$ 600, mas o Dival Martins, dessa vez, não ficou preso. Ele vai responder ao processo de usura ou agiotagem em liberdade. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Ele foi preso anteriormente pelo mesmo crime, pela apropriação em débita. Ele, na verdade, pratica o crime de usuga, que é agiotagem. Então, nós temos ali diversos cartões, diversos bancos, inclusive, do Bolsa Família também. Ele apanha o cartão como garantia do pagamento, juntamente com a senha. E a pessoa vai lá, precisando do dinheiro, deixa o cartão com a senha e ele cobra os juros. Exatamente. Ele coloca os juros aí, que o inquérito foi instaurado. Se esse juros for abusivo, ele vai responder por esse crime. E existe também uma outra investigação sobre essa mesma pessoa. Ó, o cara já está em liberdade, né? Usura. Depois, antes foi preso. Pois não, antes teve preso como apropriação em débita. Ou seja, até estava com mais de 20 cartões do Bolsa Família. E aí, essa prática, gente, se forem analisar, acontece não só com esse casal, como também com muita gente, não só Natal, Mostra. Mostra o Alcoa e o Risco, no caso, que faz isso. E aí, Monsoró tem foto, mas ele tem no Brasil inteiro. O que é que acontece? Isso é uma touca na cabeça da mulher, olha o cabelo dela. Isso é o quê? Isso é a touca ou o cabelo. Hein? É o cabelo da mulher? Juro que de longe eu pensei que fosse um galo de gambina, bicho. Um pinta-silvo. Viu? De longe assim. Não, falando sério agora, falando sério. Muita gente vende, por exemplo, vamos falar, em Monsoró eu vendia cestão. Eu vendia cestão, o cestão do negão. Aí, o que é que nós fazíamos? Não era assim, nós não ficávamos com os cartões, não, do Bolsa Família. Mas um detalhe, quando eu olhava, anotava o número, quando era, no dia de receber, logo cedo eu estava lá para cobrar. Se não, o que é que acontece? A pessoa recebe e gasta o dinheiro. Então, era assim, é, né, faria isso, não era assim que nós fazíamos. Ah, ele faria, eu era só se faria. Aí, o que é que a gente fazia? A gente fazia isso, a gente ia lá, a gente não ficava com os cartões. Mas a gente marcava o dia que o cara ia receber, para a gente saber, a gente não se enrolar, porque tem gente que diz. Aí, você não veio ontem, eu já gastei todinho. Então, para não gastar todinho, eu amanheci o dia na porta do povo para cobrar. Mas eu levava poucos trambiques, foi poucos trambiques que eu lejei. Mas isso acontece aí, é, a prática é que se você for atrás, nego, é, e... Tem a porrada no meio do mundo. Um repórter cinematográfico alega ter sido vítima de discriminação racial. Eu não acredito que isso existe ainda na minha eleição. Aliás, eu falo depois. O cinegrafista registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Ponta Negra, depois de ter sido impedido de entrar em um salão de beleza no último sábado. Fui fazer as unhas, e ao chegar lá, é, a pessoa que estava na recepção, né, quando me viu do lado de fora, é, ele ficou olhando para mim de uma forma assustada, né. Nisso, veio uma moça para abrir a porta, é, ele impediu que ela abrisse, né, e logo após, eles foram para uma sala ao lado, né. No mesmo instante, veio uma outra moça para abrir a porta, e também foi interceptada por ele. Com a porta trancada, a justificativa da falta de vagas, segundo o cinegrafista, só foi dada pela janela do estabelecimento. No boletim de ocorrência, foi tipificado o crime de injúria real, quando há discriminação, entre outros motivos, por raça, cor ou origem. A discriminação não é só quando você ouve alguma coisa verbal, né, mas é pela atitude, o olhar da pessoa, né, e de repente você está numa porta, né, esperando ser aberta, a pessoa volta para não abrir, e que atende pela janela, eu acho que isso, eu acho que não precisa fazer mais nada. A polícia chegou agora até o salão para fazer a entrega de uma intimação, para que os proprietários do salão se expliquem. Foi feito um boletim de ocorrência, e aí a gente vai ter uma audiência nesse dia, nesse horário, e vocês podem se explicar na presença dele. Uma das proprietárias do salão reafirmou que o motivo da recusa do atendimento foi a falta de vagas. No momento não tinha vaga, realmente, se você quiser olhar a agenda, eu posso pegar a agenda do dia e olhar. Eu já fui assaltada aqui no local, meu esposo, com pistola na cabeça, já levaram computadores, espécie em dinheiro. Então, assim, eu hoje trabalho com receio, com insegurança. Então, assim, me desculpa, infelizmente, se ele se sentiu constrangido, eu não posso fazer nada. Ó, a senhora caiu em contradição, acabou de dizer que já fui assaltada, por isso que não abriu a porta com medo. Então, é discriminação, sim. É discriminação. Ó, e se vocês quiserem ver a agenda, a gente não tinha vaga. Se aí não pode abrir a porta para dizer que não tem vaga, não? Não pode abrir a porta? Tem que fechar, impedir que o cara abra a porta, para dizer pela janela, ó, não tem vaga, não. Aí só faltou dizer, não tem vaga, não, que você é preto. Só faltou isso. Aí ele disse, não, porque eu já fui assaltada com pistola, então eu fiquei com medo. Então, está dizendo que teve medo, porque o cara é preto. E bota na cabeça uma coisa, são poucos os negros que aparecem aqui que fazem assalto. A maioria que a gente mostra é branco. A maioria dos vagabundos que a gente mostra aqui é branco. Negros têm a minoria, viu? A minoria, acabar com essas histórias, já. Porque a gente é preto, a gente, eu que sou preto, não pode ir no salão. Hoje mesmo eu fui de manhã no salão Glamour, ali em Morro Branco. Fui lá, na minha cabeleireira. Fui lá. Hein? Hein? Me deixaram entrar, entro lá, tiro foto com todo mundo, eu sou bem-execido. Mas um detalhe também, um detalhe. Antigamente, quando eu não fazia televisão, eu sentia isso na pele. Eu sentia na pele. Hoje em dia, todo mundo me conhece, lógico. As portas se abrem para o neguinho, porque o neguinho é um apresentador. Não é verdade? É um apresentador, as portas se abrem. Mas vai o Marco da Rosa, que é mais preto do que eu, chega mais feio do que eu também, né? Que é mais feio do que eu, negão. Que é mais feio do que eu. Vai o Marco da Rosa, sem ninguém saber que é Marco da Rosa, para chegar num canto aí qualquer, para ver se o cara vai abrir a porta para ele. Abra uma ova. Sabe por quê? Medo. Porque o cara é preto. E preto nesse país é sinônimo de ladrão, para muita gente que tem dinheiro. Ou acha que tem dinheiro. Ou acha que tem dinheiro. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Houve disso que a justiça vai dizer. Agora, o fato da mulher ter dito isso aí, ah não, porque eu já fui assaltada com pistola. Ah, acabou de falar. Acabou de dizer. De reafirmar. Não abriu com medo do cara ser um assaltante. Acabou de reafirmar. Acabou, está aí na tela para todo mundo ouvir o que a senhora falou. Acabou de reafirmar. Mas não sou eu que vou dizer isso aí, quer dizer a justiça. Agora aqui, preste atenção. Preste atenção. Mesmo que você comece a chegar o negro assim, ah, atenda. Diga que não tem vaga. Impediu a porta. Emperrou para não abrir. Não deixaram. Interceptada a porta foi. E dizer pela janela, ah, não tem vaga não. Pobre de nós, negros, meu Deus do céu. Eu ainda escapo, porque eu sou apresentador de TV conhecido no Estado. Eu ainda escapo. E quem não é? Diz aí. É, eu sei, na pele. Porque muitos dizem que a gente não tem pele, tem casca. Curo, velho. Por falta de vagas no sistema carcerário, homens permanecem presos na delegacia de plantão da Zona Sul. Na hora de encerrar o expediente, na delegacia de plantão da Zona Sul, seis presos ainda estavam na cela à espera de transferência. Foi nesse carro aqui da delegacia de plantão da Zona Sul que os sete presos foram levados para transferência até o CDP de Pirangê. Mas todo o risco da viagem com os presos expostos na área externa foi em vão, já que só ao chegar lá, os policiais foram comunicados de que não havia vagas. Tanto o risco para nós, policiais, quanto para os próprios presos, risco de resgate. Então, a gente anda se arriscando a cidade todinha, atravessando uma BR para chegar lá da viagem perdida, devido ao caso que está no sistema prisional por falta de vagas. A tentativa de transferência foi feita por volta das 6h50 da manhã dessa quinta. Mas com 71 presos, a direção do CDP, o Centro de Detenção Provisória de Pirangê, se recusou a receber mais detentos. Falaram que não tinha vagas e não poderia de forma alguma receber. E aí voltamos com todo mundo. Voltamos com todo mundo, correndo risco novamente. Vai vir uma equipe da DP Grã para render a nossa equipe. Nós hoje tivemos uma coletiva com a imprensa do governo do Estado, secretária de Justiça, secretária de Segurança, a Regina Mink, secretária de Justiça Nacional de Segurança Pública, e mais um bocado de gente. E a gente vai ver no programa o que é que eles se propuseram a fazer, o que vão fazer em relação a esse sistema caótico no nosso Estado, em relação a vagas de presos, em relação às cadeias que foram destruídas. Já começaram as obras das cadeias? Não disseram que ia começar a semana passada? Começou nada ainda, foi só blá, blá, blá. Ainda não começou nada, não. Começaram nada, só blá, blá, blá. Agora a coletiva tem todo dia, né? Todo dia tem coletiva, né? Todo dia tem uma coletiva, todo dia. Enquanto que o outro secretário, enquanto o secretário, nós tínhamos o secretário de Zé Girão, secretário, tudo o que acontecia de ruim, é a imprensa! É a imprensa! Mataram o quatro. Não é mentira, isso é a imprensa. A imprensa está matando. É a imprensa. Aí ele era completamente os aves. A imprensa. Aí hoje, graças a Deus, a gente tem aí secretária. E uma equipe que praticamente todo dia convoca uma coletiva. E pelo menos está chamando a imprensa para perto. O outro queria ir para longe. Queria espantar. Ó, deixa eu chamar agora! Ele não vai espantar. Vai espantar.